Eu nem acredito que vamos à Feira do Condado de Ebouza! Exposições, parque de diversões e todo tipo de comida no palito. Por falar em comida, tá levando os lanchinhos pro trem. Pra ida e pra volta. E as passagens já estão compradas. E eu já planejei todo o itinerário. Tem certeza que você não é irmã da Twilight? Semana de planejamento se resumem a isso. Agora temos que esperar a nossa companhia de chegar. Então, quando a Rainbow Dash chega? Pensei que tivesse chamado a Applejack. Por acaso você chamou a Harriet? Quer dizer que passamos todo esse tempo planejando e ninguém chamou ninguém pra levar a gente? Em nossa defesa, todas as outras partes da viagem foram bem planejadas. My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria Em tudo, menos em alguém pra levar a gente e a feira é só hoje. Ai, sinto muito, querida, mas eu não posso ir à Appleluza. Eu prometi entregar o novo modelo do Fancy Pants pra reunião da Sociedade dos Apreciadores de Monóculos e Cartolas. Não dá pra você terminar amanhã. Até poderia. Mas quando você cresce, aprendi como é importante cumprir as promessas. Principalmente quando se tem um negócio. Talvez seja melhor a gente ir sem ninguém. O quê? A querida, não. A viagem de trem pra Appleluza é longa demais pra três jovens pôneis desacompanhadas. Podem acabar parando num lugar errado. Por que não vão ver se a Rainbow Dash tá livre? Foi mal aí. Mas a Spitfire disse que um monte de nuvens de tempestade escapou da fábrica de nuvens e ela precisa da ajuda dos Wonderbolts. Ah, qual é Rainbow Dash? Eles não vão sentir falta de um pônei e a gente quer muito ir à feira. Parece que somos muito novas demais pra ir sozinhas. É verdade. Pôneis novinhas podem se perder e não encontrar o caminho de volta. Mas eu não posso ir. Ser uma Wonderbolts não é só exibição. Também é uma responsabilidade. Vocês vão entender quando crescerem. Eu sei que vão encontrar alguém pra levar vocês. Eu queria poder docinho. Mas o Big Mac não tá se sentindo bem. Ah, mas o Big Mac já é grande o bastante pra se cuidar sozinho. E a gente podia se divertir tanto juntas. Às vezes cuidar de alguém é mais importante que a diversão. Por falar nisso, nem pensem em tentar isso em um adulto pra cuidar de vocês. Vocês podem acabar encrencadas. Ou pior. Nós sabemos. Até a gente encontrar alguém, a feira já vai ter acabado. Mas aí a gente pensou em você. Já que a feira vai estar cheia de animais e criaturas. Eu sinto muito. Mas a Twilight tem um projeto de pesquisa mágica importante. Ela pediu a minha ajuda. Então eu acho que a Twilight também tá ocupada. Infelizmente estou. O Starscream mandou essa flor encantada e ela não tá indo muito bem. Se eu descobrir suas propriedades mágicas, talvez possamos salvá-la. Então quer dizer que nada de levar a gente pra feira? Nós já chamamos a Applejack, a Rainbow Dash e a Harit e nenhuma delas pode. E todo mundo deixou claro que não somos muito novas pra ir sozinhas. Oh, com certeza. Podem pegar o trem errado, podem perder a parada. Ou se perder numa cidade estranha, acabarem numa situação perigosa sem ninguém pra ajudar. Nós sabemos. Eu sei que é difícil, mas às vezes simplesmente não dá pra fazer o que se quer. Aposto que se você quisesse ir à feira, poderia. Claro, adultos podem fazer coisas que os mais novos não podem. Mas também não podemos fazer muitas coisas. Tipo agora, eu não encontro uma única referência sobre essa flor. Nem as aves e os insetos com quem eu falei ouviram falar dela. Será que tem alguma coisa no volume de Shadetail Evergreen sobre a fauna e a flora? Esse livro tá desatualizado, mas vale a pena tentar. Acho que tem uma cópia na biblioteca como textos antigos descontinuados, mas potencialmente úteis. A menos que esteja como bobagens como a chance mínima de aplicação prática. Acho que essa flor é a coisa mais interessante que nós vamos ver hoje. Melhor do que ver a Twilight lutando pra se lembrar de como ela organiza os livros dela. Eu aposto que todo mundo de Equestra tá em Apple Luz agora. Todo mundo, menos nós. Eu não queria ter que esperar pra crescer. Eu queria que acontecesse de uma vez. Aí a gente saberia tudo o que é preciso pra ir à feira e voltar sem problemas. Eu queria ter a idade das nossas irmãs. Aí ninguém poderia dizer pra gente o que fazer e a gente poderia se cuidar sozinha. Ei, Sweet Bell. Por que o seu rosto tá brilhando? Eu queria ter a idade das nossas irmãs. Sabe o que isso significa? Nós podemos ir à feira! Espero que esteja com as passagens. Temos que correr pra não perder o trem. Acho que vai dar. Olha só como estamos rápidas. Pernas de adultos são fortes. Pode apostar. Eu não sei até quando o meu patinete vai aguentar. Nossa! E ninguém mandou a gente devagar nenhuma vez. Ser adulto é demais! Conseguimos! É claro que conseguimos! Somos pôneis adultos agora. Podemos fazer qualquer coisa! E todas as preocupações da Twilight e das outras não se aplicam mais porque nós somos grandes! E ser grande é tudo o que é preciso! Hoje acordamos nos sentindo tão mal. Mas tudo mudou! Mas tudo mudou! Crescer é sensacional! Ninguém precisa nos acompanhar, então nada pode nos parar! Foi de repente tudo se transformou! Foi de repente tudo se transformou! É tão bom conseguir o que um dia sonhou! E o que eu quiser hoje posso fazer! Hoje posso fazer! Só foi preciso eu crescer! É bem mais que ficar maior! Não precisa dormir tão cedo! É bem melhor pra tudo isso acontecer! Só foi preciso eu crescer! É bom deixar o que passou pra trás E sair, passear! Hoje eu quero bem mais! A hora chegou, minha vida mudou Mil lugares pra conhecer! Só foi preciso eu crescer! É bem mais que ficar maior! Eu descobri mil coisas novas ao redor Pra tudo isso acontecer! Só foi preciso eu crescer! Como que eu quiser e nada vai me deter! Não importa o assunto, eu sei o que fazer! Não ligo pra fatos, pois é só dizer! E a resposta pra o que perguntou é Porque sim, acabou! Agora ninguém mais vai nos impedir! É melhor nem tentar, pois não vai conseguir! Hoje é diferente, ouça o que eu vou dizer! Faça o que eu quiser fazer! Só foi preciso eu crescer! Eu crescer! Eu crescer! Olá! Você acha que pegamos o trem errado? Eu achava que os levassem aonde a gente quisesse ir! Me perdoem! Eu não pretendia rir! Mas vocês três não devem viajar muito! Aqui é o entrocamento de Ray Sid! O trem para a Apple Lusa vai demorar algumas horas! Ou vocês podem ir andando se quiserem! É muito traiço e confuso! Não é para os jovens e nem para os tímidos! Mas vocês são adultas e vão ficar bem! Eu vou anotar o caminho! Talvez seja melhor esperar o trem! E perder a feira? Nós já descemos no lugar errado! Que foi exatamente o que nos avisaram! E se a gente errar o caminho... Qual é? A gente não veio até aqui para nada! Além disso, eu já atravessei o pântano quando era criança! Como adulta vai ser moleza! Adultos sempre sabem o caminho! Porque ser grande é tudo o que é preciso! Desculpem! É um pequeno problema de garganta! É um pequeno problema de garganta! Hum! Ai! Sweet Belle! Tem certeza que esse é o caminho! Sweet Belle? Escuta a Luna? Não faz isso! Meninas! Talvez seja melhor voltar pra estação Não sei se podemos Acho que nos perdemos É como a Twilight e as outras disseram Ora, onde você estava quando eu alimentei e cuidei dele? Pôneis selvagens do pântano Nós não somos pôneis selvagens Somos só adultas E com toda certeza não estamos perdidas Tá bem, mas esse pântano é muito confuso se você não mora por aqui Eu sou Spur, e esse é o Biscuit Eu sou Apple Bloom, muito prazer Mas não estamos confusas Nós estamos só explorando outros caminhos pra Apple usa Ei, estamos indo pra lá Não, não estamos É... estão indo ou não? O Biscuit acha que pode levar o Bluffy aqui pra feira Por que não? É só seguir a estrada e o Bluffy é meu também Desde quando? O Bluffy nunca viu uma multidão O que você saberia se cuidasse dele? Já pensou que conhecer todos aqueles pôneis pode ser bom pra ele? Ele parece bem conhecendo a gente Viu? Elas são adultas e elas sabem É claro que o Bluffy deve ir à feira comigo, não é? Por acaso vocês não acham isso, acham? Ah... espera as adultas, elas precisam conversar O que vocês acham? Se eles forem à feira nós podemos ir junto E a Spur devia dividir o Bluffy Quer dizer, é uma coisa que um adulto diria, não é? Como pôneis adultas Nós achamos que você devia dividir o Bluffy e deixar o Biscuit levar ele à feira É um ótimo conselho de adulto Mas o Bluffy nunca esteve perto de tanta agitação E se der algum problema? Nós também estamos indo à feira Já que somos conselheiras tão boas Fique à vontade pra fazer perguntas Ah, olha só que legal ali É tudo o que eu imaginei que teria Ora, poxa, que criaturinha mais interessante Você devia inscrevê-lo na exposição de animais Você ganharia com a criatura mais interessante Exposição de animais? É exatamente o que devemos fazer Isso parece uma péssima ideia O que vocês adultas acham? Ah Boa noite! Boa noite! O que aconteceu em poder pedir conselhos? Vocês sumiram assim que chegaram aqui. Cadê o Biscuit e o Bluff? Foi por isso que eu vim atrás de vocês. Essa linda, Oxi. Uma coisa é trazer o Bluff pra feira, mas outra coisa é colocar ele numa exposição. E qual é o problema? Você devia dividir com ele. É, eu tô com o Biscuit. A exposição é legal. Desculpe se cuidar do Bluff é muito mais importante que a diversão. O Bluff só tá agitado. Vai ver, ele só quer sair. Tem certeza de que não está chateada por ter que dividir? E se você der um tempinho? Quer dizer, tipo, sair? Se dividir é tão difícil, talvez seja a melhor coisa. Pode confiar na gente. Nós somos adultas. Eu não sei por que a Spur está tão preocupada. O Bluff e o Biscuit estão se divertindo. É, o que pode dar errado? Que lindo! Tira uma foto! Que linda! Será que isso se qualifica como entrar numa situação perigosa sem nenhum adulto pra ajudar? Acho que nós somos as adultas que precisam ajudar hoje. Bluff! Docinho, docinho, docinho! Quem quer um docinho? E o que vamos fazer agora? O que? Espero que seja certa sobre as meninas estarem aqui. Bom, assim que li o aviso de Shady Tail Evergreen sobre a flor conceder desejos, não foi difícil imaginar que elas desejaram estar na feira. Elas só falavam disso. Ou já que dissemos que elas eram muito novas, elas desejaram ser adultas, e eram pra cá e causaram algum problema que deixou a cidade toda em pânico. É, ou isso. Lailite, Fluttershy, ainda bem, eu sei que não vão acreditar, mas eu sou a Apple Blue. E eu a escuto a Lu. Nós meio que viramos adultas. E achamos que podíamos pegar o trem, já que tínhamos idade, mas acabamos no lugar errado, exatamente como você disse. E nos perdemos. Exatamente como você disse. Depois conhecermos essas crianças que trouxeram a gente pra feira, tentamos dar os conselhos de adultos, mas isso fez o bichinho deles virar um tornado que pode destruir a cidade. Puxa, o Mangue Tutti é o dofiante. Eles são muito raros, e as coisinhas mais fofas quando não estão agitadas. Esse tá agitado. Como acalmamos ele? Quando pequeno, o Mangue Tutti cria um forte laço com seu criador, e o seu cuidador é o único que pode parar o seu giro. Era a Spur que sempre cuidava do Bluff. Nós temos que encontrá-la. Vocês procuram a Spur. A Fluttecha e eu faremos o possível pra manter todo mundo aqui seguro. Ah, é o Bluff ali! Me desculpa mesmo, viu, Spur? Você sempre soube o que era melhor pra ele. E mesmo que a gente pareça ser mais velha, você é muito mais responsável do que nós. Como assim? Parecem ser adultas. É, não temos tempo de explicar. E agora nós temos que parar com isso, e você é a única que pode fazer isso. Como? Eu vou mostrar. Basicamente, ele só precisa ver você. E aí, oi, Bluffzinho! Tá tudo bem? Como você sabia o que fazer? Depois de anos de experiência com animais, eu aprendi algumas coisinhas. Bom, uma coisa é certa. O Bluff merece o prêmio de criatura mais interessante. Eu sinto muito por não ouvir você. Nós todas sentimos. Eu acho que os adultos não são sempre perfeitos. Com certeza não são. Mas jovens potrinhas se passando por adultas são ainda menos. É, como assim? Sobrou apenas uma pétala. Mas acho que vocês sabem o que desejar. Eu acho que o Starscream não vai se importar. Nós queremos ser crianças de novo. Espera aí! Vocês três são mais novas que a gente? A Flor transformou a gente em adultas, então nós achamos que podíamos fazer qualquer coisa, mas eu acho que não é bem verdade. Nós fizemos tudo o que os adultos mandaram não fazer e causamos todo tipo de problema. E as coisas podiam ser bem piores. Acho que nós fomos muito egoístas. Que bom que aprenderam a lição. É isso que é ser adulto. Por isso que vocês não deveriam pular nenhuma etapa. Eu sei que não deixamos a melhor impressão, mas a gente gostaria de visitar você e o Bluff um dia. Eu acho que seria legal. Com uma condição. Arrume um adulto de verdade para trazer vocês. Fechará! E aí E aí E aí E aí E aí E aí